Alô, 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 bom dia, boa tarde, boa noite De Belém, do Pará, para a Amazônia, Brasil e o mundo Edilson Moreno aqui com a realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural Valeu? Edilson Moreno e os Caras de Paz Vamos lá! Não me deixe só, princesa Não me deixe só, princesa Vem, 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 meu amor Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim E meu sorriso de saudade vai chorar Se você se for de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Como se eu No meu mundo procurei entender Sem o teu amor não sei viver Sem os teus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não, não, não Me deixe só, princesa Não, não, não Me deixe só Eu te quero muito Não, não, não Me deixe só, princesa Não, não, não Me deixe só Meu amor, procurei entender Sem o teu amor não sei viver Sem teus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não, não Me deixe só, princesa Não, não Me deixe só Eu te quero muito Não, não Me deixe só Eu te quero, te quero, te quero Não me deixe só, precisa Não me deixe só, não Ai, vem, vem, não me deixa não É nós juntos Vem, meu amor, vamos dançar Vem comigo Levanta do sofá e vem Meu amor, não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho, o nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho, o nosso sonho de amor Sem você, eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Sei que te feri, que fiz você sofrer Mas peço teu perdão, sem você não sei viver Sei que eu tô com o quente pra me enlouquecer Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer Lembra dos momentos de felicidade Quando o nosso amor incidiava a cidade Seguir essa chama não se atacou Vamos tentar juntos acender o nosso amor A chama do amor, da paixão E do brega jamais se apagarão Me dê um beijo na boca Por favor, não vá, meu bem Você é a coisa mais louca Quero tudo outra vez A minha vida é tão vazia Sem você não sei viver Devolva minha alegria Quero meu sol brilhando Quero meu sol brilhando Outra vez Minha vida Minha vida Não podes me deixar Sem você nada sou Sem você nada sou Sem você nada sou Venha de volta, meu amor Pará Viva o Pará Viva Belém Viva a Amazônia Viva o ser vivo Nesses momentos É nozes da Amazônia Edilson Moreno em live Maestro Olha É o seguinte galera Vamos pisar forte agora Vamos na onda Na onda da pisadinha Alá Pisadinha no tupupim Vai Pisadinha no tupupim Ai 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 Essa é pra você sair daí Só vai Bora Madonna Ai Ai Ui Ui Quero ver quem me segura No swing low Quero ver quem bola e rebola Na empoladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem tem essa balança De a swingueira Olha quem tá dentro Quer ficar Olha quem tá fora Pode entrar Que está gostoso Começou Não pode mais parar Mexe e remexe Remexe Suriga Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar Dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer, dança sem parar, dança com prazer A onda é mexer, é na mexidinha Vai, 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 não pode ficar parado Cuida mais que o verão, zota aí, né? Ei, garoto Ei, barbudo Quero ver quem me segura no swing low Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando é swingueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que está gostoso Começou, não pode mais parar Mexe e remexe, remexe, sim! Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexer até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexer até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer E a festa De novo Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no teu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvido no sol dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe e remexe, teu corpo dança Mexe e remexe, balança Quero ver você balançar Pra me conquistar Pra me conquistar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvido no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, teu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Vai, 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 vai É na pisadinha no tucupi Coisa nova, hein? Ai, você não sopro mais com você, não, bebê Só quero brincar agora Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu não quero mais chorar Só quero brincar com você, bebê Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Porque você só quer brincar assim Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Não vou mais chorar Não vou mais chorar, não Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já cansei de sofrer, eu já cansei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já cansei de chorar, eu só quero brincar com você Eu já cansei de chorar com você Se arrependeu ou não? Você brincou com o meu amor Me deixou triste, sozinho, abandonado Sem destino e sem valor Você tirou minha ilusão Arrancou minha inocência E provocou dentro de mim um furacão Não dá mais tempo Não vou dar chance Nem dar ouvidos para a voz do coração Ainda é cedo Eu tenho medo Não quero mais acreditar no teu amor Não, não, vem Não quero esse falso amor Não, não, vem Dizer que você mudou Não, não, vem Não quero esse falso amor Não, não, vem Dizer que você mudou Nananina nina 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 Você brincou com o meu amor E deixou triste sozinho, abandonado Sem destino e selador Você tirou minha ilusão Arrancou minha inocência e provocou Dentro de mim um furacão Não dá mais tempo, não volta a chance Nem dar ouvidos para a voz do coração Ainda cedo, eu tenho medo Não quero mais acreditar no teu amor Não, não vem, não quero esse falso amor Não, não vem, dizer que você mudou Não, não vem, não quero esse falso amor Não, não vem, dizer que você mudou É isso aí, oh baby É no tucupim, no tucupim Vai, vai Não dá mais Acabou nós dois Jamais Você é pra lá ou pra cá Mas a vida continua E aí a vida tá aí pra gente viver É só você manter o distanciamento Usar máscara, álcool gel Porque a pandemia continua É cepa em cima de cepa E a gente tem que se cuidar, né galera? Eu não vacinei ainda, hein? Talvez a minha seja a segunda Eu sou gatinho ainda, né? Gatinho é depois Gatinho morre também, cara Em casa a gente não relaxa A gente tem que se cuidar bastante, galera Esperando essa vacina aí Pra que tudo dê certo A gente continue cantando e dançando pra você Falou? Moreno em live Olha aí Tamo junto Rausito Paulo Madonna Atanásio Juca São tantos nomes Como é o seu nome atual Que eu vi lindo no Facebook Um dia desse aí Muitas curtidas Naquele almanac do Pará Teobaldo Júnior Ah, é o Teobaldo É o Junico Juca Bala É o Teobaldo Júnior Bateraça Bora, garoto Eu ia fazer a pergunta pra você Mas não vou fazer E no contrabaixo Paulinho Santana Daqui a pouco Eu vou botar uma camisa igual a essa aí A gente comprou na mesma loja, eu acho Aqui todo mundo se ama, gente Isso aqui é amor Puro Sincero Incondicional Fraterno Todo mundo aqui Se adora E adora vocês Esse público maravilhoso Estamos com saudade Mas então Vamos matar saudade aqui em live, né, cara? Vem o que agora, hein? Vamos Falar em amor Vamos traficar amor A overdose de amor não existe Quanto mais melhor Vamos lá Amor, amor Yeah Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Estou de seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou O traficante chegou Eu estou de seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fique sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carete Se você é carente Vem a ser dependente Desse erro natural Esse seu traficante Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou Vem, vem, vem É o traficante do amor Se você é careta, fique longo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chamada Eu roubando o amor Se você é careta, fique longo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado Em um só coração Se você é carente, vem a ser evidente Descerro natural Esse seu traficante tem amor o bastante Pela é mais seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, 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 sou traficante de amor Sou, 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 sou traficante de amor Oh, 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 oh Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em tua cela Procurando uma saída Esperando tua visita Vem me ver minha pancela Só vejo o sol nascer quadrado O coração vive apertado Solitário por não ter você Tô com saudade do teu beijo Teu carinho, meu desejo Por favor, bezinho, vem me ver Há muito tempo que eu não vejo a luz do amor nascer Estou pagando pelo erro que é amar você Sem teu carinho, meu amor, não consigo viver Vem me ver, senão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em tua cela Procurando uma saída Vem fazer minha visita Quero ver minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado O coração vive apertado Solitário por não ter você Tô com saudade do teu beijo Teu carinho, meu desejo Por favor, bezinho, vem me ver Há muito tempo que eu não vejo a luz do amor nascer Estou pagando pelo erro que é amar você Sem teu carinho, meu amor, não consigo viver Vem me ver, senão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no seu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Vou fazer rebelião no meu coração Sem carinho eu vou fugir dessa solidão Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago às custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago às custas de alguém A galera diz que eu não pago uma merda Só vou no vácuo Eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo, a turma comenta Ainda pago o sabor Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Edilson Moreno Sou pirangueiro Sou teu amigo, sou popular Gente boa É Essa música Vai em homenagem a todos os pirangueiros e pirangueiras Desse meu Brasil Edilson Moreno A galera diz que eu não pago uma merda Só vou no vácuo Eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo, a turma comenta Ainda pago o sabor Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego sentando na mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro, mas só tenho um amigo Pode crer Sou pirangueiro Sou pirangueiro, sou popular Sou pirangueiro, sou pirangueiro, sou pirangueiro E essa aqui E homenagem a todos os negros unidos como eu Paulinho Paulinho Oh, nego lindo Como eu te quero Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Eu te desejo Teu beijo Teu beijo A taça minha A boca minha Aquece Me dá prazer A minha vida sem você Era completa escuridão Eu iria sonhar Eu iria sonhar sozinha Procurar Uma paixão Você chegou e vim Tirando a minha solidão Sua pele sensual Seu jeito autoastral Iluminou meu coração Oh, nego lindo Como eu te quero Como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Eu te desejo Teu beijo A taça minha A boca minha Aquece Me dá prazer Nego lindo Nego lindo Nego lindo Pra sempre vou te amar Nego lindo Nego lindo Nego lindo Pra sempre vou te amar Oh, nego lindo Se tem nego, tem nega Quer que venha agora? Ai, negros e negas Brega Essa é pra você Que tá curtindo com alguém na madruga E não quer que a noite se acabe E vocês querem viajar Para as estrelas E fazer amor nas estrelas Ah, se fosse possível Mas tudo pode Vamos imaginar Vem meu tesão Não machuca meu coração Ele tá cansado demais De sofrer desilusão Só quero amor Nos meus braços se envolvendo E meu corpo se derretendo De tanto prazer Quero amanhecer e acordar Nos teus braços Queimando no fogo Da tua paixão Dois apaixonados Pela madrugada Pedindo, pedindo Pro sol não nascer em vão Porque eles querem viajar Para o céu E se amar nas estrelas 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 Nunca deixe meu amor Nossa chama se apagar Não diga adeus Não vá Nunca deixe meu amor Nossa chama se apagar Não diga adeus Não vá Ó meu amor Passa tão rápido a vida Unir o tempo Vamos curtir cada segunda Quando o sol chegar Quero amanhecer É pressa de amanhecer O sol Queimando no fogo Da tua paixão Dois apaixonados Pela madrugada Dois apaixonados Pela madrugada Pedindo, pedindo Pro sol não nascer em vão Porque eles querem viajar Para o céu E se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Se amar nas estrelas Te amar nas estrelas Amor, amar As palavras que regem Ou deveriam reger o ser humano E o mundo E a vida Só quem sabe Quem ama Quem já foi amado E quem já amou Realmente sabe o sentido De tudo isso aí Vamos se conectar Com o Criador E consigo próprio E vamos viver a vida Abundantemente Né, meu compadre Quer que vem? Ai Bora agora Em homenagem As flores que enfeita o jardim da vida Essa é a milha de Tony Brasil Beijo pro Sol Neu Farias Mistério do coração delas As magníficas Maravilhonas Poderosas Encantadoras mulheres Quantos mistérios tem o coração De uma mulher Nunca ninguém decifrou São infinitos caminhos que levam Até o céu Ou até o chão Entre a dor O desejo O prazer E a sedução Existe amor E paixão Medo de se perder E a coragem De se encontrar Dentro do seu coração Carência Apego Ódio Dentro do seu coração Medo Ou ilusão Dentro do seu coração Paixão Paixão Tensão Delírio Delírio Amor Há uma vontade contida Nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios Que estão Escondidos No coração De uma mulher Quantos mistérios Quantos mistérios tem o coração De uma mulher Nunca ninguém decifrou São infinitos caminhos que levam Até o céu Ou até o chão Entre a dor O desejo O prazer E a sedução Existe amor E paixão Medo de se perder E a coragem De se encontrar Dentro do seu coração Dentro do seu coração Carência Apego Ódio Dentro do seu coração Angústia Ilusão Dentro do seu coração Paixão Tesão Delírio Delírio Há uma vontade contida Nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios Que estão Escondidos No coração No coração De uma mulher Tererê 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 No coração De uma mulher Tererê 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 No coração De uma mulher Tchurururú Tchururú No coração De uma mulher Tchururú 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 No coração de uma mulher Não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Nada que eu podia imaginar Mais que tudo que eu sempre sonhei Quando vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Eu saquei o destino, preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Fique culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer Nosso amor Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu Meu amor, se eu fosse você Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria me socorrer Nosso amor Nosso amor Ai meu Deus Nosso amor Ui Ui Mais uma, gente Beijão Super prazer estar com vocês Mais uma vez Espero que tenham gostado Falou? Edilson Moreno em live De volta Desenferrujando aqui Diretamente com você Beijo, saudade, hein? Tchau, galera Uh!